Por que você não para com essa vida, Guilherme? Tô apaixonada por você, fica comigo É meio complicado essa vida de artista 23ª vítima no ano de 2023 Dia 10 Seguindo o legado Vou responder Ela pergunta, né? Por que todo dia com vários, nenhuma de pé? Escuta bem, parado não fico, que exito dinheiro e mulher Um ramo, ligou Guilherme, é escroto e não liga pra nada Tem pó, espica e acaba com o vento na farra Um atral, casimã e empresária No ramo, com várias empresas na mesa cantando Só dólar, ela prefere os peixinhos da hora Não tá puro Letícia, convoca as amigas pro buco Sabe, tigre? Com funk e rima, os milhão obteu Tipo com os DNT10 e o Nino na net, top boy Eu no dólar e real Ouvi que MC é tipo um super-herói Rá, tudo normal Rá, é a gente se envolver, se envolve Mais tarde tô por aí de poste Me duvido, 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 me Tô vida, Jéssica e Malatê Vivejoso por dentro, sabe mais no tempo Tô vida, vivenciando com as modelos top da noite Paulista, cantando bem até mais do que eu Meu visa, pique com Guilherme, versatilidade De amigas, como que não se acostuma Nós dois se tromba na rua, adrenalina, aventura Sabe que não vai faltar, bebê, bebê Novos ciclos, sem caô, sem decepção Novos corpos, sem levar pro coração Sem expectativa, me acostumei Com a solidão A gente se envolve Se envolve Mais tarde tô por aí De poche De poche Descobrida, Jéssica e Malatê Invejoso por dentro Invejoso por dentro Tá podre Tá podre Tá podre Tá podre É a gente se envolve É a gente se envolve Se envolve Mais tarde tô por aí De poche Tá podre Me convida Já diz que Malatê Invejoso por dentro Sabe mais no tempo Sabe mais no tempo Alô, gato, no papo é mó responsa Põe a lanjeira que eu tô passando na sua goma E depois que nós fuma verdadeira Aí você me conta Se hoje vai querer tapar na longa Manda louca, avisa que eu vou te buscar Passei na esquina dos seus Peguei uma beija pra tomar Que eu sou maloqueiro e não posso negar Hoje nós tem, nós até pode, mas não vai mudar E eu não Faça a porra pelo cifrão Mano eu faço de coração E que se foda quem pensa que não Vida é melhor sempre a visão Que nós é bom, mas não é bombom Não vai fazer um papel de vacilão Ninguém tá puro, imagina eu De ri não sabe, imagina eu Ela me pergunta o que aconteceu Vida virou-me e depois me esqueceu E ela agora acompanha o estado Do que eu faço, roletando pelos patas De São Paulo E esse off meu estado, que hoje o pai tá preparado Roletando o mundo é um municiado E liga, quando cê soubesse Eu vou ser amigo, eu vou ser amigo Que eu vou tá na rua com as amigas E brisa, que cê me tirava nas antigas E agora tá querendo ver Nas cindamina Então liga, quando cê soubesse Eu vou ser amigo, eu vou ser amigo Que eu vou tá na rua com as bandidas E brisa, que cê me tirava nas antigas E agora tá querendo pelo dinheiro É a gente se envolver Se envolver Mais tarde tô por aí De coche Me convida, me convida E agora tá querendo por dentro Sabe mano, te pepe Sabe mano, te pepe E agora tá querendo por dentro 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 E agora tá querendo por dentro